Olá, meus amores! Eu fui desafiada pelo Montanha, o desafio dos três pênaltis. Todos os famosos estão participando, são modelos, cantores. E fui desafiada e amei o desafio Está Aceito Montanha. Eu não sei jogar futebol, vou confessar pra vocês, mas eu vou tentar fazer, viu? Grazi, mostra um pouquinho do local pro pessoal ver. E agora, com o meu goleiro Renan, já que eu não tenho Montanha, vamos tentar. Não esperem muito de mim, por favor. Primeiro... Eita, esse goleiro, olha... Tão boa! Segundo... Ah, esse é o Bruno! Não consegui fazer os três pênaltis, mas valeu a intenção. Tchau! Beijo!